Oi amigos do canal Nós em Foz Você que vai fazer uma festa Que quer comprar coxinhas brasileiras Coxinha do Brasil Do nosso amigo aqui Um chefe aqui Leandro é nós Do canal é rapidinho Ele montou essa empresa muito bacana Que é de coxinhas E ele faz 3 coxinhas Por 5 mil guaraní E olha só gente Tem vários salgados Aqui atende na hora Frito na hora E é muito top Tá bom? Vou deixar o telefone de contato pra vocês Que eu sei que vocês vão fazer festa Vão fazer evento agora no final do ano E vai querer comprar aquela coxinha de festa Então anota aí o whatsapp Pra pedir as encomendas agora dos eventos Mais 595 974 537957 Coxinhas do Brasil Diretamente do Brasil Para o Paraguai Aqui bem pertinho Tá? Parte que a gente vai fazer O Instituto de Identificação Onde vocês vão fazer o que? A documentação De visto Imigratório Então você tá na fila lá Da Identificação Quer comer um salgado gostoso do Brasil? Coxinhas do Brasil Venha pra cá Que aqui é top Coxinha brasileira É nóis Em Foz Aguardo vocês E chama vir o whatsapp E eles aí fazem as encomendas O que é o que é o que é? A gente vai fazer o que é o que é? É o que é o que é o que é? Obrigado.